Eu sou o Vinícius, eu tenho 22 anos, eu prestei o concurso de soldado no ano 2022 e eu tive uma reprovação na fase da investigação social. O motivo foi de ambiência criminosa, foi um problema na justiça por condições de terceiros. Eu vim até o palestra específico com a doutora Bruna, conversei com ela, a gente entrou com uma ação para tentar entender mesmo o motivo da reprovação, o porquê, e a gente descobriu que foi ambiência criminosa mesmo. Mesmo eu tendo uma conduta boa, uma boa relação com as pessoas que eu convivo, não tendo nenhum problema na justiça, nada mesmo assim teve a reprovação. E recentemente saiu uma decisão favorável, a gente ganhou o processo nas duas instâncias. Fui nomeado, só estou esperando agora assinar a posse. E graças ao trabalho da doutora Bruna, ao pessoal da equipe, me renovou na verdade, porque eu já estava mais sem esperança e para quem está tentando, está com o mesmo problema, ou seja só na investigação social, não desista, continua, procura alguém capacitado. Eu recomendo a doutora Bruna, o palestra, no geral, que eu sei que o pessoal dá o suporte e que tem muita chance de reverter essa injustiça aí, tá bom? Então... Obrigado. Obrigado.